A presidenta Dilma Rousseff participou ontem no Recife do velório do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Ele e outras seis pessoas morreram em um acidente de avião que caiu em Santos, no litoral paulista, na última quarta-feira. O avião Hércules da Força Aérea Brasileira, FAB, que trouxe os corpos do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e de três assessores da campanha eleitoral dele, a presidência da República pousou na base aérea do Recife por volta das 11 horas da noite deste sábado. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militares de Pernambuco transportaram os restos mortais das vítimas entre a base aérea e o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. O cortejo pelas ruas da capital pernambucana durou cerca de duas horas. Desde a madrugada deste domingo, uma longa fila se formou em frente à Praça da República. Milhares de pessoas quiseram se despedir de Eduardo Campos. Candidato à presidência da República, o ex-governador do estado de Pernambuco morreu aos 49 anos. Neste domingo, familiares e amigos de Eduardo Campos, do assessor de imprensa Carlos Percol e do fotógrafo Alexandre Severo participaram do velório. A presidenta Dilma Rousseff embarcou em Brasília logo cedo para a cidade do Recife para participar das cerimônias fúnebres. Dilma Rousseff estava acompanhada de ministros. A presidenta assistiu à missa campal de corpo presente com duração de aproximadamente duas horas. A cerimônia foi celebrada pelo bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. No início da noite, o cortejo, que seguiu a pé, chegou ao cemitério Santo Amaro, no centro da cidade do Recife. Eduardo Campos foi enterrado no mesmo túmulo do avô, morto há nove anos, o político Miguel Arraes. Obrigado. 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 Obrigado.